Olá, tudo bem? Meu nome é Rosemary Castro, eu sou psicopedagoga e estou dando continuidade ao assunto muito importante sobre o livro Os Neurônios da Leitura. Ainda estou no capítulo 1. Fica comigo, se inscreva nesse canal. Por quê? Porque eu estarei colocando mais estudos sobre esse livro tão fascinante. Olá, tudo bem? Meu nome é Rosemary Castro, eu sou psicopedagoga, professora no AE e também coordenadora da Vale Curso Educacional. E hoje vou falar sobre a ciência da leitura, como referência ao livro Os Neurônios da Leitura, capítulo 1. Então, temos muito o que aprender sobre esse assunto. Fique comigo, vamos juntos aprender para ensinar e praticar. Em pleno século XXI, pode-se aceitar que uma pessoa culta conheça melhor o funcionamento do seu carro ou do seu computador, do seu celular, do que do seu próprio cérebro? Sendo que, nos dias de hoje, quem quer saber mais como funciona o cérebro, pode buscar em pesquisas científicas, no YouTube, em lives, no Instagram, dentre outras maneiras, em livros, como eu estou fazendo. Então, o nosso sistema escolar, por muito tempo, foi ou é submetido aos riscos da instituição destes ou daqueles que decidem o sistema de ensino. Não podemos mais aceitar submeter-se à reforma, à pós-reforma, sem que os conhecimentos científicos das neurociências cognitivas não sejam levados em conta? Hoje, a ciência e o ensino devem caminhar juntos. Então, primeiramente, você precisa saber que a aprendizagem da leitura não efetua suavemente para a criança. Por quê? Porque no início da alfabetização é muito complexo para a criança decodificar as letras e transformá-las na efetiva leitura de palavras, frases e também textos. Todas as crianças, seja qual for, qualquer que for a língua, encontram dificuldades no momento de aprender a ler. Não é só aqui no Brasil. Estima-se que 10% quando adultos não domina os rudimentos da compreensão textual. São necessários anos de trabalho antes que as engrenagens cerebrais da leitura sejam bem lubrificadas. Como, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, procurei no YouTube o boletim do INAF de 2007. Na faixa etária dos brasileiros de 15 a 64 anos, temos 7% de analfabetos absolutos. E no nível rudimentar temos 25% e no nível básico 40% e apenas 28% consegue o nível pleno da leitura. O que está acontecendo? Será que é o sistema de ensino? Por que as pessoas estão saindo analfabetos funcionais? E isso é lamentável, não é? Eu, como professora, gostaria de saber onde o Brasil, os estados ou os municípios estão errando. Por que tal dificuldade? Creio que nós, profissionais da educação, precisamos saber quais são as profundas modificações que a aprendizagem da leitura impõe aos circuitos do nosso cérebro. Podemos provar que certas estratégias de aprendizagem são mais bem adaptadas que outras. Como funciona essa organização cerebral da criança? Precisamos aprender. O que você acha? Qual a sua opinião diante das estratégias e métodos de aprendizagem que o Brasil usa? Será que está dando certo? Por que tantos analfabetos funcionais? Por que tantas pessoas, quando chegam na fase adulta, não conseguem ler efetivamente? Então, por que nas pesquisas do PISA, o Brasil está também em último na classificação da leitura? Como referência, o PISA permite que cada país avalie os conhecimentos e as habilidades dos seus estudantes em comparação com os de outros países? Aprender com as políticas e práticas aplicadas em outros lugares, bem como formular suas políticas e programas educacionais, visando melhorias na qualidade e na equidade dos resultados. É o que não está acontecendo. Por que apenas 2% dos jovens brasileiros alcançaram níveis altíssimos de compreensão e leitura, no qual são capazes de entender textos mais longos e ideias contraintuitivas ou abstratas? 2% é muito pouco. O quadro é pior em matemática. Apenas um terço dos estudantes brasileiros alcançam o nível básico nessa competência. Portanto, 68% dos estudantes brasileiros, contra 2% de cidades chinesas medidas no PISA, não conseguem interpretar e reconhecer como uma situação simples ser representada matematicamente, segundo o relatório. Se a pessoa não lê, também na matemática ela não vai conseguir entender. Voltando ao assunto sobre a neuroessência, a leitura, quando nós lemos, nosso cérebro realiza uma grande proeza. Os olhos percorrem a página do livro que está lendo com movimentos precisos e rápidos. Sabe qual velocidade? Entre 4 a 5 vezes por segundo. Seu olhar para uma palavra que reconhece quase sempre sem esforço. Pois atrás de cada leitor se esconde uma mecânica neuronal admirável, de precisão e eficácia, da qual começamos a compreender essa organização no nosso sistema cerebral. Quando lemos, acontece um processo de decodificação dos mecanismos neuronais do ato de ler. E graças à imagem de ressonância magnética, nos dias de hoje, são necessários alguns minutos para visualizar as regiões cerebrais ativas quando são decifrados as palavras, tornando-se acessível à experimentação. E quais razões explicam que o método global não seja o mais eficaz, principalmente com as crianças autistas? E a todas essas questões, e mesmo se resta muito ainda por descobrir, a nova ciência da leitura começa a fornecer respostas precisas para esse assunto. Ela esclarece igualmente as patologias da leitura. E com os resultados da neurociência, foram descobertos, por exemplo, que o cérebro da criança disléxica foram identificados que a maior parte altera a migração dos neurônios antes mesmo do nascimento da criança. E tal fato poderia explicar as anormalias anatômicas e também funcionais que mostram o cérebro das crianças disléxicas. E com novas estratégias terapêuticas, baseadas sobre a reeducação intensiva dos circuitos da linguagem e da leitura, estão prestes a surgir a imagem cerebral, mensurada passo a passo, os progressos que elas induzem no cérebro da criança. Posso dizer com certeza que de toda pesquisa científica emerge uma esperança e de ver aparecer uma neurociência verdadeira da educação na fronteira entre a psicologia e a medicina, capaz do que? De explorar as novas imagens do cérebro, a fim do que? De atingir o ótimo, o excelente, o 10, do Brasil sair do 2% para ir para 50% nas estratégias de ensino e de adaptá-las a cada cérebro da criança ou adulto e que as escolas possam compreender que esse processo com mais seriedade, de respeitar a maneira que a criança aprende e não ficar focada em métodos de ensino e no que realmente dá certo e comprovado cientificamente. Estarei postando mais vídeos sobre esse assunto, fique comigo, inscreva-se nesse canal, coloque a sua pergunta, curta, compartilhe esse conhecimento com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook e vem comigo aprender para ensinar e também praticar e passar o que você está aprendendo para outras pessoas. Obrigada, até o próximo vídeo no qual estarei falando mais sobre esse livro, Os Neurônios da Leitura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho